A ideia é fazer uma apresentação rápida sobre esse estudo do que está sendo feito, a doutora Nunes já colocou, no âmbito do PGMC. Só para relembrar, o PGMC, como foi colocado, é o Plano Geral de Metas de Competição. Esse Plano Geral de Metas de Competição, ele basicamente tem o objetivo de fazer uma análise dos mercados relevantes para a identificação de falhas de mercado que justificariam uma regulação ex-ante. Como é que funciona o procedimento? A gente analisa os mercados de varejo, ou seja, os principais mercados de varejo, TV por assinatura, banda larga, telefonia móvel, telefonia celular, e buscamos identificar alguns indícios de altos níveis de concentração ou de problemas concorrenciais nesses mercados. Usando basicamente a definição de mercado relevante, dimensão produto, dimensão geográfica e tudo mais. Uma vez identificados potenciais problemas nesses mercados, a gente passa para uma análise da cadeia produtiva para a oferta desse serviço de varejo. E aí é o que a gente chama dos mercados de atacado, que são os mercados de insumos. A gente monta toda a cadeia produtiva do produto de varejo e vamos analisando em cada etapa dessa cadeia produtiva se há algum elemento, algum tipo de gargalo que justificaria uma regulação ex-ante. No caso, o PGMC previu que fosse de quatro em quatro anos feita uma revisão desses mercados relevantes para a regulação ex-ante. O PGMC foi publicado em novembro de 2012, de tal forma que o nosso cronograma prevê que a gente publique o novo PGMC em novembro de 2016. Pelo cronograma que estamos tendo, nas próximas semanas devemos enviar o estudo e a proposta de regulamentação para a Procuradoria da Anatel. E isso a gente imagina que no primeiro trimestre, no começo do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, a gente tem a consulta pública. Então, quando a gente for analisar o mercado de banda larga, a gente chegou a analisar no PGMC de 2012. Em 2012, na consulta pública do PGMC, se vocês recordarem, vai ter lá a proposta de que o mercado de TV por assinatura seria um mercado em que haveria problema concorrencial que justificaria uma regulação. Entretanto, foi na mesma época que foi aprovada a lei do SEAC. E o estudo que foi feito na época, a gente percebeu que o principal problema de ordem concorrencial para o mercado de TV por assinatura era o planejamento de outorgas de TV a cabo, que era uma documentação, estava prevista na lei do cabo, que era basicamente uma portaria do Ministério das Comunicações, que limitava a quantidade de outorgas de TV a cabo em cada município. Então, tinha uma tabela que falava, no município de São Paulo, duas outorgas. No município de Brasília, uma outorga, independentemente se tivesse demanda. Então, a gente percebia que esse planejamento de outorgas era o principal empecilho. A lei do SEAC veio com a intenção de acabar com essa limitação da quantidade de outorgas para o SEAC. E a gente percebeu no próprio estudo que, tendo em vista que o principal problema ia ser resolvido com a legislação, não faria sentido ter uma regulação ex-ante. Então, o estudo do PGMC, quando foi para a consulta pública, não tinha uma previsão de sair a lei do SEAC. Quando foi sair, a lei do SEAC já estava saindo, abandonou-se esse mercado relevante, e a linha foi mais ou menos no seguinte sentido. Vamos aguardar a liberação de outorgas de TV por assinatura, e vamos ver como o mercado reage. Hoje, quatro anos depois, estamos fazendo essa avaliação, e quando você olha para o grosso dos números, se percebe que o mercado de TV por assinatura mantém o mesmo nível de concentração que havia em 2012. Quando você olha isso, apesar da entrada de vários players que antes não poderiam atuar no mercado, que são as típicas prestadoras de serviços de telecomunicações, a gente percebeu que essas empresas não conseguiram reduzir o nível de concentração do mercado. Evidentemente que, quando a gente fala de mercado relevante, é muito importante definir a dimensão geográfica. Então, o que a gente está analisando, esse nível de concentração parece ser muito grande quando você olha para um nível nacional. Quando você cai para um nível municipal, e a gente tem essas informações, o nível de concentração não é tão grande. Existem municípios onde há um elevadíssimo nível de concentração, mas você consegue depurar melhor qual é o foco da regulação. Então, a ideia não é fazer uma regulamentação geral para o Brasil todo, mas sim atuando em cada um dos mercados relevantes. Entretanto, o que a gente está percebendo, e foi nesse mesmo contexto da revisão do estudo do PGMC, a Anatel assinou um acordo de cooperação com a CINE, continua vigente, e no qual um dos produtos a serem entregues por ambas as agências é um relatório, um estudo sobre a questão concorrencial, tanto no mercado de distribuição quanto no mercado de programação. Esse trabalho ainda está em desenvolvimento, ele não foi concluído. Eu, particularmente, sei de algumas visões que estão sendo concluídas lá, mas não tive acesso, não pedi para ler ainda, até porque está sendo concluído. O pessoal da ANSINE, da Superintendência de Acompanhamento de Mercado, do Alexander Patês, está trabalhando junto com a nossa equipe da Superintendência de Competição, e a gente espera, até o final do ano, isso depende dos ritos de aprovação interna de cada uma das agências, para a publicação desse estudo. Mas o que a gente tem percebido, e a gente está entrando no detalhe, tanto do mercado de programação com o suporte da ANSINE, que tem o conhecimento, tem o know-how e a expertise desse mercado, para a gente não é uma coisa que a gente conhece, e a gente está entrando na parte mais da distribuição. E o que a gente tem percebido é que há um elevado, aparentemente, há um elevado nível de concentração em ambos os lados do mercado, tanto no mercado de programação, quanto no mercado de distribuição. Agora, o que está sendo refletido por esse grupo de trabalho, por essa equipe, é quais são as origens dessa situação. Porque uma coisa importante, e da gente destacar, que a concentração de mercado, uma empresa ter um elevado market share, não necessariamente indica que há um problema concorrencial. Às vezes a empresa só tem um market share elevado, porque ela é melhor que as outras. O que a gente tem que avaliar, é se existe alguma falha estrutural, alguma falha de mercado, que gera um problema, e faz com que o mercado tenda a se concentrar. Em geral, essas falhas de mercado, o principal que gera esse tipo de efeito, são as barreiras de entrada. Então, quando você tem um mercado com elevadas barreiras de entrada, isso faz com que o mercado tenda a se concentrar. E aí, só resgatando, no primeiro PGMC, essa foi a grande conclusão. Existe uma barreira de entrada, o mercado é concentrado basicamente porque tem essa barreira de entrada, só que não é uma barreira de entrada decorrente de uma falha de mercado estrutural, mas sim é decorrente de uma decisão do governo de ter um planejamento de outorga. Então, o primeiro trabalho da Anatel foi convencer o governo de que não fazia sentido ter um controle de outorga para um produto que não exige nenhum bem escasso para a sua prestação de serviço, como é, por exemplo, a rádio frequência. Então, esse foi o primeiro trabalho. Agora, o que a gente está avaliando é se existe alguma barreira de entrada em ambas as etapas dessa cadeia produtiva. No mercado de distribuição, o que a gente percebe é que não tem barreira de entrada, uma vez que você não tem mais limitação de outorgas, as outorgas são muito baratas, acho que R$ 900 você consegue uma outorga de SEAC. O que a gente está avaliando, e o que o mercado tem sempre comentado, é que há uma dificuldade na contratação de programação, na negociação com os programadores. Então, o que a gente está avaliando é se, de fato, há alguma barreira de entrada, algum tipo de cláusula contratual, algum tipo de acordo de cooperação que possa se configurar em uma barreira de entrada para novos players e dificultar a aquisição de conteúdo audiovisual pelos distribuidores. Entretanto, é importante lembrar que, seguindo até a antiga metodologia da SDE para concentração em mercados horizontais, não lembro se era exatamente o nome, antes de se definir uma regulação ex-ante, tem o que a gente chama do teste triplo, que é para você avaliar se é necessário uma regulação ex-ante. Apesar de ter todos os problemas, você identificando todos os problemas, uma falha de mercado, você tem que avaliar se é necessário ter uma regulação ex-ante, e essa avaliação é baseada em alguns critérios. O primeiro critério é se essa falha de mercado se é uma perspectiva de médio e longo prazo, qual é o prazo de que isso se resolva. Porque, às vezes, uma própria solução tecnológica que está por vir pode resolver o problema e eliminar essas barreiras de entrada. E outra questão que cabe é se é um problema estrutural que justificaria uma decisão homogênea para todo um setor da indústria, ou se é um comportamento específico de agentes específicos. E aí isso não seria o caso de uma regulação geral, mas, muito mais, uma questão de uma intervenção específica para agentes que estariam, de alguma forma, criando, gerando ou criando artificialmente barreiras de entrada. Então, essa é uma questão que está sendo avaliada. O que a gente sabe, e o que já é bastante premente, é que há um nível de concentração em ambas as etapas da cadeia. Agora, o que a gente tem que avaliar é qual o motivo para ter esse nível de concentração. E, dependendo de qual motivo, a gente vai entender qual é a melhor solução a ser aplicada. Isso não está fechado ainda no grupo de trabalho, isso não foi submetido ainda para avaliação interna, então, assim, eu não gostaria de antecipar resultados de um trabalho que não foi aprovado por ambas as agências, mas o que a gente tem fazendo é essa reflexão. Por outro lado, a primeira parte que eu estava falando é que a gente também tem que colocar nessa avaliação, e a boa defesa da concorrência prevê isso, que você não pode fazer uma avaliação considerando só o momento presente. Você tem que avaliar o médio e longo prazo e as tendências que aí conseguem ser previstas. E uma discussão que a gente teve, a própria doutora Anulise participou na mesa da BTA, onde eu também participei do painel, onde a gente estava discutindo a questão dos OTTs e do Video On Demand. Então, assim, a partir do momento que a gente também tem que fazer uma avaliação, se essas novas aplicações de Video On Demand, Netflix, os OTTs típicos, se eles representam um produto que é substituto do mercado da TV por assinatura tradicional. Porque, se isso for considerado como um substituto, e em que nível isso é um produto substituto, isso, de alguma forma, afeta com a nossa perspectiva sobre o desenvolvimento do mercado e esses problemas concorrenciais. Que é mais ou menos a mesma questão que a gente tem nos serviços tradicionais de telecomunicações. Durante muito tempo, a prestação de serviço de voz foi regulada porque se entendia que a prestação de serviço de voz era um serviço prestado unicamente pela rede. E como você tem altos custos fixos para o deployment de redes, você sempre teria um baixo nível de competição. A partir do momento que a tecnologia vem com essas aplicações OTTs e o serviço de voz pode ser prestado por qualquer um, independentemente de ter rede ou não, então, aquela falha de mercado que justificava a regulação não parece existir mais. Então, do mesmo jeito, a questão que a gente tem que se colocar é se o advento e o surgimento dessas operações de OTT para a video on demand, se essas aplicações, se esses fornecedores, eles vão se caracterizar como concorrentes dos prestadores tradicionais de TV por assinatura. Se a gente entender que sim, isso é como se fosse um elemento que reduz a pressão para a necessidade de regulação da Anatel. Então, o que a gente está fazendo, a Anatel junto com a Cine, e sempre em conjunto isso, é avaliar em que nível. Primeiro, o nível de concentração que a gente está identificando decorre de uma falha de mercado estrutural e não temporária e permanente, e se essas novas tecnologias, essas novas formas de prover o serviço, de alguma forma, vão contestar esse mercado e reduzir o nível, a pressão pela intervenção. Então, o que eu tenho a dizer é que a Anatel, a doutora Luísa colocou, a regulação da parte de programação é a regulação da Ancine. Em nenhum momento a gente prevê nenhum tipo de definição de qualquer regulamentação por parte da Anatel. O resultado desse estudo vai ser muito mais a identificação de problemas e roadmaps para a solução por parte das agências ou por parte do governo como um todo. Sugestões sobre o que deveria ser feito. Mas, de qualquer forma, em qualquer cenário, é fundamental lembrar que as agências têm competências específicas e elas não se sobrepõem. A Anatel regula a distribuição, a Ancine regula a parte da programação e do pacotamento e assim vai continuar. O que a gente vai identificar nesse estudo, possivelmente, são como pode ter uma coordenação entre as agências para melhor regular esse setor. Coisa muito similar aconteceu no que diz respeito ao mercado de postes. Durante anos, houve problemas com a ocupação de postes e a Anatel, depois de anos, a gente conseguiu fazer um estudo em conjunto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o responsável pela regulação dos distribuidores de energia elétrica, logo, os detentores de postes. E foi com base nessa coordenação entre as duas agências que a gente conseguiu soltar resoluções conjuntas regulando os postes, porque é basicamente o mesmo tipo de problema que a gente tem aqui. A gente tem uma cadeia produtiva muito grande, até a prestação do serviço de telecomunicações, e que passa por várias etapas dessa cadeia que estão sendo reguladas por diferentes agentes, por diferentes autarquias. Então, para você conseguir fazer com que essa cadeia toda funcione da forma mais eficiente possível, a coordenação entre os agentes é fundamental. Então, esse acordo de cooperação técnica que a gente tem com a CINE, ele tem sido fundamental, tanto para desenvolver a expertise sobre esse assunto interno na Anatel, na superintendência de competição, e aí o Alex tem ajudado muito a gente também, foi lá fazer uma capacitação para o nosso pessoal, explicar como é que funciona no mercado. A gente está tentando um trabalho muito junto também com a superintendência lá do Alex, a Tainá, que é a responsável, inclusive ficou quase uma semana lá trabalhando com a gente, passando esse expertise, e a gente também está, busca também, de alguma forma, ajudar a ANSINE também a formar esse expertise de regulação econômica na superintendência. Então, assim, tem sido um acordo de cooperação muito frutífero para a parte da Anatel, imagino, para a ANSINE também, e a gente imagina continuar com isso, e com a conclusão desse estudo, a gente poder ter algum cenário de como resolver, de como melhorar a eficiência desse mercado. A gente não tem uma conclusão ainda se é um problema estrutural ou se é um problema circunstancial, e dependendo dessa conclusão que deve vir nos próximos dias, a gente vai, de alguma forma, identificar quais são as melhores soluções. Mas, em geral, quando você tem um problema estrutural, a principal solução para esse tipo de problema é a questão da transparência. Isso é uma coisa que a gente já percebeu lá na Anatel, porque a gente tem problemas parecidos em outros setores, por exemplo, na questão de acesso às redes, acesso para prestação de serviços por outros agentes, é uma coisa, os problemas do ponto de vista de ordem econômica são parecidos, mas, quando você tem uma cadeia produtiva que é toda debaixo da Anatel e no PGM-6 isso está bastante claro, a principal solução que a gente aposta é uma medida de transparência. Quando você dá transparência para a relação entre os agentes, todos os tipos de possíveis fechamento vertical, que é o tipo de conduta que é feito, ela desaparece porque o próprio mercado consegue garantir que um produto, um insumo não seja vendido para outra empresa em condições não isonômicas. Então, assim, a gente aposta muito nesse tipo de solução, solução de transparência, não necessariamente, por exemplo, no mercado de telecomunicações, não é uma ideia do regulador nosso, no mercado de telecomunicações, não estou falando desse mercado de programação, estou fazendo só uma analogia, não é uma ideia nossa, em geral, quando a gente regula o mercado, regular preço, é muito difícil regular preço, definir preço, não é uma coisa trivial, a gente mesmo com modelos de custos e todas as parafenálias econômicas que a gente tem, é sempre um desafio muito grande, então a gente acha que isso é a última medida imaginável para um setor tão dinâmico como o setor de telecomunicações. Em geral, a gente entende que regras de transparência e de zonomia são suficientes para corrigir as falhas de mercado. E, de novo, é muito importante lembrar que cada mercado é um mercado, essa é uma discussão que a gente tem lá na Anatel, que durante muito tempo se regulou imaginando que o Brasil era um país homogêneo. Então, você tem uma série de regras que são regras de universalização, regras de qualidade, regras que são para o Brasil como um todo seguindo a mesma regra. E nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Então, o primeiro trabalho que eu acho que qualquer regulamentação e nesse estudo está sendo feito isso é de você segmentar, no PGMC está sendo feito isso, eu não tenho certeza se no nosso trabalho conjunto está sendo feito isso, mas no PGMC é segmentar os mercados e identificar quais os mercados em que há problemas concorrenciais e quais os mercados em que não há. Porque, se você for olhar para os municípios brasileiros, em diversos municípios brasileiros você tem uma multiplicidade de ofertas de TV para assinatura, de banda larga, de TV do Funé celular. E em outros você não tem essa multiplicidade, você tem monopólios, em geral, ou pouca oferta, e aí não faz sentido você regular mercados competitivos e mercados não competitivos com as mesmas regras. Você acaba gerando algum tipo de perda de valor nos mercados competitivos e nos mercados não competitivos você consegue gerar algum resultado. Mas isso é uma coisa que a gente percebeu que é um avanço necessário nessa revisão do PGMC, que é o que a gente está falando de segmentação do Brasil em diferentes níveis de competição. E com base nessa segmentação apontar os melhores remédios para cada uma dessas categorias. Inclusive, em alguns cenários, a própria desregulamentação a gente está propondo como um remédio, tendo em vista que as falhas de mercado em mercados muito competitivos não se apresentam mais e não teria mais porquê alguns pontos da regulamentação serem mantidos. Mas, bom, era isso. Espero ter contribuído e vamos para o debate. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos